Depois que a gente ganhar o Sekai Tai Kai, as pessoas vão fazer fila para entrar no nosso dojo. Vamos precisar de um segundo local, um monte de kimonos, uma sala de treinamento com banheiras de gelo. Isso aí não é um pouco demais? Ah, você tem que ter sangue frio para destruir no Karate. E o que o Sr. Larusso acha disso tudo? Estão dividindo tudo meio a meio, né? Se o Larusso quiser abrir mais dojos, ele pode ficar à vontade. As pessoas vão ter que decidir se querem aprender Karate com um vendedor de carros ou com um sensei de verdade. É, acho que você errou a entrada. O Miyagi-Do fica pra lá. Não, preciso garantir que vocês não amoleçam. Podemos ser uma combinação de dojos, mas somos presas de águia. Então, antes de irmos bancar os hippies no quintal do Miyagi, vamos ficar fortes quebrando tijolos. Põe mais uma aí. Droga, precisamos de mais.